O Paraná é responsável por cerca de 15% da produção nacional de milho, mas esse número poderia ser ainda maior se não fossem doenças que começaram a ser observadas a partir da safra 2018-2019, decorrentes do complexo de enfesamento que tem como vetor a cigarrinha. Essa doença, associada ao quebramento do caule, pode provocar perdas de até 100% na produtividade do milho quando cultivares altamente suscetíveis são utilizadas. Hoje, a praga está presente em todo o Paraná. O agrônomo Edivan José Possamai é o coordenador estadual do estudo, feito pelo IDR, para conter o avanço da cigarrinha. A gente vem fazendo trabalhos de testes desses híbridos, que é importante. Tem cooperativas também que estão fazendo testes desses híbridos. E essa informação tem que chegar para o produtor para que, no início da safra, ele escolha uma cultivar, um híbrido que tenha essa tolerância. Para quê? Para que ele consiga, quem sabe, não ter um teto produtivo tão alto, mas ter estabilidade na produtividade. Porque hoje os híbridos que têm maior teto produtivo, são mais precoces, são os que têm apresentado mais problemas. Então ele tem que conversar com assistência técnica, junto com a sua revenda, e escolher esse híbrido. Hoje é a principal estratégia que a gente reforça para enfrentar o problema. Em Mariópolis, o agricultor Cleodomir Brandeleiro plantou a segunda safra de milho neste ano e foi um dos produtores que entrou sete vezes na lavoura para atacar a cigarrinha. Ah, isso aí eu nunca vou esquecer, está gravado na memória. Eu entrei dia 6 de janeiro, dia 8, dia 10, dia 11, dia 13, dia 15 e dia 18. Foi uma loucura, uma verdadeira batalha. Foi de afundar o carreiro. Tirar uma praga do meio ambiente, eliminar ela, é uma missão impossível, nós já sabemos. Ainda mais a cigarrinha, que é um inseto voador. A gente teve relatos de agricultores que tiveram que entrar na safra agora até sete vezes na lavoura. Faziam a aplicação, dois dias depois, três no máximo, já havia a presença da praga novamente. O que fazer então? A pesquisa está indicando que o melhor caminho será encontrar variedades resistentes à cigarrinha. É para isso que os cientistas estão trabalhando. Mas nos próximos dois anos ainda teremos muitos problemas com a famigerada cigarrinha. O que a gente reforça para o produtor? É um conjunto de ações que precisam ser tomadas para enfrentar essa praga. A primeira e a mais importante que a gente tem observado é o uso de cultivares de híbridos de milho que apresentam tolerância à cigarrinha. Se a cultivar tem problema, ela é suscetível ao enfesamento que a cigarrinha transmite, pode fazer várias aplicações sem controle efetivo. Então, o uso de cultivares é importante. Tratamento de sementes, o uso de inseticidas também é importante, mas ele acaba não sendo tão eficiente quanto o uso de cultivares. É paliativo. A gente observa que é importante, é necessário fazer isso, mas não é algo que vai ter segurança de que vai resolver o problema.